Rangel seguindo agora com a segunda aula de biotecnologia. As aulas que falam sobre a parte da genética voltada mais à manipulação do material genético. Na biotecnologia, na aula 1, nós vimos o que ela é, a importância dela e ferramentas usadas, como enzimas, enzimas de restrição, DNA polimerase, etc. Além de seres vivos que podem ser utilizados para a colocação de DNA em outro organismo. Nessa aula, aula 2, o objetivo é mostrar algumas técnicas de biotecnologia. Falando como a gente usa a biotecnologia para ter vantagens ou formar seres que vão ajudar ainda mais a humanidade. Tudo bem? A primeira das técnicas de biotecnologia que eu vou falar com vocês é uma das mais famosas, que é a tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante simplesmente serve para você manipular o DNA, colocando o DNA de uma célula humana, por exemplo, ou de um organismo vivo, em um plasmídeo bacteriano. E esse plasmídeo com o DNA humano vai ser introduzido em uma célula bacteriana para produzir alguma substância vantajosa para a gente. Como assim? Vamos acompanhar aqui, olhando o desenho. Deixa só eu lá na minha lindinha, buscar meu marcador de texto bonitinho aqui. Um apontador laser para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui nós temos a célula humana com o seu núcleo e o DNA inserido nele. Aqui nós temos uma célula bacteriana, a Echerichia coliforme fecal, que tem, além do DNA genômico, um DNA de apoio chamado plasmídeo bacteriano. Primeiro passo, pegar o nosso DNA de interesse e do nosso DNA de interesse extrair o gene que nos interessa. Junto a isso, você vai extrair o DNA bacteriano, não genômico, não tem os principais genes, mas sim um DNA auxiliar chamado de plasmídeo bacteriano. Qual é o próximo passo? O DNA humano e o plasmídeo bacteriano serão tratados com enzimas de restrição. Serão cortados por enzimas de restrição. A enzima de restrição que cortar o DNA bacteriano e o humano vai acabar deixando pontas livres, estão vendo? E essas pontas livres, com a ajuda da enzima DNA ligase, vão se ligar. Com a ligação do DNA humano ao plasmídeo bacteriano, formaremos então aqui um plasmídeo recombinante. A DNA ligase, as ligases do DNA, fazem com que o DNA humano e o plasmídeo bacteriano se juntem. A junção dos dois forma um plasmídeo recombinante. Qual é o próximo passo? Pegar esse plasmídeo recombinante aqui e introduzir uma célula bacteriana. Ou seja, colocamos no meio de escultura onde vivem bactérias e por alguma técnica de biotecnologia, introduzimos o plasmídeo na célula bacteriana. Quando eu fazia isso em laboratório, eu tive sorte de trabalhar com isso há muitos anos, lá nos anos 90, nós fazíamos uma eletroporação. Pegávamos a bactéria competente, a bactéria preparada para receber o plasmídeo, colocávamos ela em uma solução nutritiva, um meio de escultura, introduzíamos no meio de escultura o plasmídeo bacteriano e dávamos um choque elétrico na solução. Esse choque era tão forte e tão rápido que abria a parede e a membrana da bactéria muito rápido, a bem fechava. Essa velocidade muito rápida que causava abertura e fechamento permitia que o plasmídeo entrasse na bactéria e que não saísse depois de novo. A bactéria agora estava recombinada. A bactéria, além de seu DNA genômico, tinha um DNA auxiliar, o plasmídeo bacteriano, contendo o DNA humano. Essa bactéria agora tem capacidade de produzir a proteína presente no DNA humano e expressar essa característica presente. Então, com a tecnologia do DNA recombinante, você consegue introduzir o material genético de um organismo em um plasmídeo bacteriano e introduzir esse plasmídeo bacteriano em bactérias que passam a produzir substâncias de seu interesse. Beleza? Essa é a tecnologia do DNA recombinante. Poxa, que tipo de trabalhos podemos fazer com isso? Quais as vantagens de usar a tecnologia do DNA recombinante? Primeiro, você pode produzir medicamentos com isso. Esse exemplo que eu tirei é super clássico com a utilização do gene da insulina humana. O diabético tem que aplicar a insulina em si e a insulina que ele tem que aplicar, se for oriunda de outro bicho, pode causar alergia nele. Então, você pega o gene que produz a insulina humana, o gene responsável pela produção da insulina humana, corta com a enzima de restrição, coloca em um plasmídeo bacteriano e esse plasmídeo ser introduzido na bactéria faz a bactéria produzir proteínas, no caso, insulina, para o ser humano. E aí você consegue fabricar um medicamento usando a tecnologia do DNA recombinante. Problemas ambientais e de saúde também podem ser esgotados assim. Você pode introduzir em um micro-organismo um gene que gere uma substância tóxica e matá-lo. Você pode fazer um melhoramento genético. Pode introduzir em um ser vivo genes que façam ele produzir moléculas, que deixem ele mais nutritivo, por exemplo, um exemplo de melhoramento genético, e até colocar dentro de um ser vivo moléculas, você bota o gene, que produz uma proteína que desencadeia a resposta imunológica e o seu corpo aprende a se defender quando precisa da proteína, gerando uma vacina genética, uma vacina de DNA. Então, essa tecnologia tem várias aplicabilidades diferentes, como solução de problemas ambientais e de saúde, vacinas gênicas, melhoramento genético e produção de medicamentos. Beleza? Essa é a tecnologia do DNA recombinante. Tudo bem? Primeira técnica de biotecnologia para falar para vocês. Deixa eu sair da frente de novo, vou atravessar para o outro lado. Vamos lá. Segunda técnica, modificação genética. Aqui nós vamos alterar um ser vivo manipulando o seu material genético diretamente. E aqui eu vou fazer de duas formas diferentes. Inclusive, é bem importante você saber que esses caras que eu vou falar não são a mesma coisa. Organismos geneticamente modificados e organismos transgênicos não são sinônimos, está vendo? Sei que isso aqui tinha que ser só no final, mas é bom a gente falar logo para você entender que são técnicas diferentes para formar seres modificados geneticamente. O que é um organismo geneticamente modificado? É um organismo onde eu manipulei o material genético desse cara, mas só desse cara. Eu posso, por exemplo, duplicar do DNA dele, fazendo ele ter mais de um gene do que teria e aumentar a expressão desse gene. Ou posso simplesmente inativar o gene, fazendo ele não funcionar mais. Por exemplo, lá nos anos 90, inventaram um tomate chamado de Flavor Savor que inibia a formação da proteína responsável pela produção do hormônio que fazia o fruto amadurecer mais rápido, o etileno. E aí o tomate Flavor Savor simplesmente levava mais tempo para amadurecer, porque tinha sofrido um nocaute gênico, sofreu uma manipulação genética sem introdução de DNA exógeno, DNA só dele mesmo, que foi inativado, pegaram o gene e clonaram ao contrário, nós chamamos disso de clone antissenso, e aí expressou um RNA mensageiro com sentido contrário, complementar ao original, o mensageiro original e o complementar se ligaram, formaram um RNA dupla fita, e RNA dupla fita não é lido no ribossomo. Então, o RNA do gene do etileno não era mais traduzido. A proteína que gerava o etileno, a enzima que gerava o etileno, não funcionava mais. Isso é um organismo geneticamente modificado, quando você transforma um ser manipulando o próprio material genético do ser. Isso é diferente de um ser transgênico. Os transgênicos são organismos onde você introduz um material genético exógeno nesse ser. Por exemplo, também nos anos 90, um cara que eu não vou dar nem o nome para não dar moral para esse maluco, ele quis fazer uma obra de arte usando biotecnologia. Que obra de arte seria essa? Um coelho que florescia no escuro. Como é que se fez isso? Pegou-se o embrião do coelho e clonou-se a célula dele, introduziu na célula dele um gene de bioluminescência do bumbum de vagalume. É o gene da proteína verde fluorescente, GFP em inglês. E aí o que acontecia? Essa coelhinha toda branquinha linda, de olhos transparentes e fundo vermelho, quando era colocada no escuro, ela estava na luz, apagava-se a luz, ela florescia. A alba era uma coelha toda verde, toda fluorescente, porque recebeu genes da bioluminescência do vagalume. Isso é um ser transgênico. É um ser que foi modificado geneticamente. E aí eu volto a repetir. Organismo geneticamente modificado é aquele que você manipula o material genético dele sem introdução de DNA exógeno. Transgênico é um ser que você manipula o material genético introduzindo o material exógeno nesse cara. Beleza? Essa foto é para mostrar para vocês. Estou aqui na frente mais uma vez. Acho que não consigo sair, não consegui. Olha, esse aqui é o nosso lindo tomate Flavor Savor. Enquanto eu tenho um tomate controle comum, que aos 10 dias está maduro, mas aos 45 já está muito podre, dificilmente alguém vai comprar, o tomate Flavor Savor, aos 10 dias ele está maduro, mas não tanto. Porém, aos 45 dias, está com a mesma característica como se nada tivesse acontecido. Então a intenção é fazer, porque ele leva mais tempo para amadurecer. isso aqui não teve introdução de genes de outro ser vivo. Por isso, esse ser é um organismo geneticamente modificado. Já a coelhinha alba, está vendo? Uma coelhinha branquinha, linda com seus olhos vermelhos. Introduziram o gene da bioluminescência. Aqui está dizendo da água viva, mas na verdade foi de vagabume. A água viva também tem genes de bioluminescência. E aí, esses genes de bioluminescência introduzidos na alba fez com que ela, no escuro, ficasse fluorescente. Pô, mas está só um desenho, Rangel. Como é que é isso na prática? Está aí uma foto da alba. Está lá nos anos 90, florescendo quando estava no escuro, graças ao gene da bioluminescência colocado nela. Como veio um gene exótico, coelha alba é um ser transgênico. Como foi uma modificação do próprio ser vivo, o tomate flavor saver é o tomate, um organismo geneticamente modificado. Tudo bem? Mas quais vantagens e desvantagens existem na produção ou formação de organismos modificados? Na modificação genética. Vou falar das duas coisas, tá? De transgênicos e de organismos geneticamente modificados. Antes de eu falar sobre isso, muita gente, por questões ecológicas ou pensamentos naturalistas, já pensam que o transgênico é um alimento que você não ingeriria nunca na sua vida. Mas aqui no Brasil, se você come pão francês ou pão de sal, ou sei lá qual o nome do pão que se dá na região que você mora, está comendo trigo transgênico. 95% do trigo do Brasil vem da Argentina. E o trigo argentino é um trigo transgênico. Boa parte da soja usada no Brasil também é uma soja transgênica. Arranjal não como soja. Cara, mas você... Ô moça, você deve cozinhar com soja. Ah, eu uso óleo de soja para fazer pipoca. Eu uso óleo de soja para fazer o meu arroz, para fritar meu bife. Então você ingere soja sim. E essa soja é de origem transgênica. Assim como boa parte do milho que nós ingerimos, também é milho transgênico. Um milho resistente a larvas. E esse milho você ingere também a partir de um alimento transgênico. Tudo bem? Olha, quais vantagens e desvantagens desses organismos modificados geneticamente? Grande vantagem. Você pode reduzir o uso de agrotóxicos, de agroquímicos na plantação. Com isso, menor contaminação do ser humano por essas moléculas que podem ser tóxicas. Redução dos custos de produtividade. Você vai precisar de menos insumos, vai ficar mais barato produzir. Tolerância à diversidade ambiental. Você pode gerar seres que sobrevivem em ambientes que naturalmente eles não sobreviveriam. Elevação da produtividade. Você pode ter mais sementes ou alimentos gerados graças a esse processo. E um aumento do valor nutritivo. Você pode introduzir no ser vivo genes que aumentam a nutrição dele. Eu lembro da minha época de faculdade, manipulava geneticamente amendoim para receber proteínas ou genes de proteínas presentes no feijão. Agora, óbvio que existem grandes vantagens ou riscos que podem atingir tanto o ambiente quanto a humanidade. Quando você cria um organismo modificado geneticamente, você pode gerar mortes de espécies que não são alvo. Por exemplo, você pode fazer com que o ser que você gerou comece com o processo de competição com organismos que você não queria. E com isso, esses organismos venham à morte. Você pode aumentar o número de pragas, exatamente porque o ser que você coloca no meio pode virar uma praga para o ambiente ou se alimentar de outros seres, fazendo com que os alimentos virem uma praga. Alteração genética do alimento. Pode gerar alteração de aroma e sabor. Pode gerar substâncias alérgicas para a pessoa que está se alimentando. E outro problema. Você cria um alimento modificado geneticamente super eficiente em 2020. Como esse produto age ou agirá no seu organismo em 2050? E em 2100? Você não sabe. Como é que vai ser a ação dele na natureza? A longo prazo. Não sabemos, nem dá para controlar. Então, essas são grandes vantagens que temos na produção de organismos modificados geneticamente. Belezinha, galera? Então, começando as tecnologias da biotecnologia, eu falei com vocês nesse vídeo sobre a modificação de organismos, organismos geneticamente modificados e organismos transgênicos. E antes, a tecnologia do DNA recluminante que formava uma bactéria que podia produzir insulina humana. Um organismo transgênico também. Beleza? Com isso, a gente termina a aula 2 da biotecnologia e vamos partir para a aula 3. Continuando com tecnologias em engenharia genética, ou seja, técnicas usadas para o melhoramento dos seres vivos. Valeu? Antes de estar se despedindo, bons estudos. Até a aula de número 3.